Música Muita coragem enfrentando esse sistema Coragem não está Proposta a gente tem Não é à toa que a gente está fazendo live Coragem a gente tem para enfrentar esse sistema E se der, nós vamos enfrentar E aqui eu quero dizer uma questão Vamos ser prefeito de Moçoró e do Fernando Rio para governar para todos Inclusive para quem está aqui fora Mechugando, mechugaiando, ameaçando bater Nós vamos governar a cidade de Moçoró para todos De maturidade e responsabilidade Vamos lá Música 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 Música